Toca Livros apresenta o convidado de Drácula e outros contos de terror e mistério, de Bram Stoker, Gilbert Campbell, Sheridan Le Fanu, M. R. James e W. F. Harvey. Livro original da editora Nova Alexandria, narrado por Paulo Carvalho. Vampiros, lobisomens e outras criaturas malignas. Estão reunidas aqui cinco obras-primas do conto de terror e mistério, das quais quatro são inéditas em língua portuguesa. O convidado de Drácula, embora já traduzido para o nosso idioma, foi publicado como um apêndice de Drácula, o principal romance de Bram Stoker. No entanto, esse conto se revela completamente autônomo em relação ao romance. Autonomia que se sustenta até por sua trajetória histórica. Originalmente, o convidado de Drácula foi apresentado por Bram Stoker a seu editor como uma espécie de prólogo do célebre romance. Por sinal, àquela altura, o autor pretendia intitular o livro com o nome de The Undead, expressão que literalmente poderia ser traduzida por desmorto. Embora nossos tradutores tenham tradicionalmente optado por usar morto-vivo, termo que acabou consagrado. Enfim, o editor, considerando esse prólogo autônomo e apenas indiretamente relacionado ao romance, optou por cortá-lo, pois o original já era bastante extenso. Desse modo, o convidado de Drácula voltou para a gaveta de Bram Stoker e lá permaneceu até depois de sua morte, vindo a público somente em 1914, juntamente com outros contos reunidos pela viúva do escritor, Florence Balcombe. Mas além desses dois fatos, a autonomia do conto que aqui se publica ficará evidente por sua própria leitura, que prescinde do conhecimento de Drácula para ser compreendido e apreciado, embora seja certamente mais estimado por quem já conhece o romance. De qualquer maneira, o convidado de Drácula dá uma inequívoca demonstração do talento de Stoker. O texto nos envolve num crescendo de empolgação e suspense com o protagonista, em sua jornada solitária, numa floresta deserta, em meio a uma tempestade da qual vai se refugiar em um portentoso mausoléu de um cemitério abandonado. Não é necessário acrescentar mais nada. Os poucos elementos aqui apresentados são, de certo, por si só, um convite à leitura. Vale a pena mencionar, entretanto, que os lobos estão presentes tanto no conto de Stoker quanto no que vem a seguir, a loba branca de Kostopchin, uma das melhores histórias de lobisomem já escritas em língua inglesa. A qual, por isso mesmo, figura em toda e qualquer antologia britânica ou norte-americana sobre o tema. Trata-se do texto de um autor menor, um escritor de Pulp Fiction da Era Vitoriana. Mas nem por isso se poderá negar tratar-se de uma obra-prima, confeccionada sob medida para os fãs do gênero. Depois dessa incursão no universo da licantropia, esta coletânea volta aos vampiros, com a tradução de outro conto antológico, cuja autoria é de um mestre no assunto, Joseph Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, ou O Vampiro de Carnstein, Conto que compõe o livro da Morta-Viva, pequena novela publicada 25 anos antes de Drácula, ao qual serviu de inspiração. Mesmo sendo menos conhecido do que Stoker, Le Fanu se revela um escritor tão proeficiente quanto ele na criação de climas tenebrosos, por entre os quais o leitor transita sem poder precisar os limites entre a realidade e a fantasia. Em Estranhos Fatos da Vida do Pintor Schalken, por sinal, Le Fanu transita exatamente nesses mesmos limites, uma vez que o personagem título, o pintor flamengo, Godfrey Schalken, é um personagem da vida real. Não vem ao caso discutir a realidade de um outro personagem, o senhor Wilken van der Housen. Só não se pode deixar de mencionar que, ao descrevê-lo, Le Fanu fez com certeza uma das mais minuciosas e aterrorizantes descrições da figura do vampiro de toda a história da literatura. Além da descrição magistral, porém, o conto tem muitos outros atrativos, entre os quais um enredo poderoso, cujo final é duplamente surpreendente. O quarto conto desta antologia traz à luz uma criatura diferente, embora tão maligna quanto as já anteriormente mencionadas. Seu autor, M. R. James, foi um medievalista da Universidade de Cambridge, que, nas horas vagas, dedicou-se a escrever histórias de fantasmas e assombrações que o tornaram uma espécie de autor culte entre os aficionados por esse gênero de literatura. Os contos de James estão para as narrativas fantasmagóricas, como o romance O Senhor dos Anéis está para as narrativas fantásticas de aventura. Vale lembrar que J. R. R. Tolkien, assim como M. R. James, também foi professor universitário em Oxford. Não se está dizendo aqui que o conto O Alfarábio do Cônico Alberico por si só equivale ao caudaloso romance de Tolkien. A comparação que se faz é sobre o conjunto da obra, da qual o texto aqui apresentado é bastante representativo. James foi um mestre na criação de climas assustadores, com densidade psicológica, deixando a cargo do leitor decidir se o que é narrado aconteceu realmente ou não passou de uma alucinação, incrivelmente realista contudo, do personagem principal. De resto, para encerrar esta coletânea com um gran finale, selecionou-se a obra que imortalizou W. F. Harvey, escritor que talvez se perdesse no tempo, não tivesse escrito O Monstro de Cinco Dedos. Aqui também se está diante de uma obra-prima do gênero, não só pelo misterioso e diabólico monstro que atormenta o protagonista, mas também pelo ritmo com que a narrativa é conduzida, pela força das duas personagens principais e do sugestivo relacionamento que mantém entre si, pela erupção de inesperados momentos de humor negro. Para situar o leitor quanto ao que vem pela frente, isso é o bastante. agora é melhor deixá-lo à vontade para morrer de prazer e medo assim que virar esta página. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. O Convidado de Drácula de Bram Stoker Quando começamos nosso passeio, o sol brilhava resplandecente em Munique e o ar estava repleto dessa alegria do começo do verão. Na hora da partida, Herdelbrook, o gerente do hotel Quatro Estações no qual me hospedei, veio reverentemente até a carruagem e depois de me desejar uma boa jornada, disse ao cocheiro, ainda com a mão na maçaneta da porta do veículo, Não deixe de voltar antes do anoitecer. O céu está limpo, mas esse vento norte indica que pode haver uma tempestade súbita. Estou certo de que você não vai se atrasar. Acrescentou sorrindo, Pois sabe que noite é esta? Jamenherr! Johan respondeu enfático e segurando o chapéu, chicoteou os cavalos. Ao deixarmos a cidade, acenei-lhe que parasse, perguntando, Que noite é hoje, Johan? Ele se benzeu e disse lacônico, Walpugis Nacht. Então sacou o relógio do bolso, um objeto antiquado e germânico, grande como um pires, e olhou para ele, franzindo as sobrancelhas e dando de ombros. Percebi que essa era a sua maneira de protestar respeitosamente contra o atraso desnecessário, e afundei em meu lugar, acenando-lhe para prosseguir. Assodou os cavalos, tentando recuperar o tempo perdido. A toda hora, os animais empinavam a cabeça, parecendo farejar algo no ar. Eu, então, olhava ao redor, alarmado, mas a estrada estava vazia. Ainda mais que nos encontrávamos em um platô varrido pelo vento. Enquanto avançávamos, vi uma trilha que parecia pouco usada e mergulhava em um vale pequeno e sinuoso. Parecia tão convidativa que, sob o risco de aborrecer Iorra mais uma vez, pedi-lhe para parar. Assim que freou, disse-lhe que gostaria de ir por ali. O cocheiro desconversou de todos os jeitos, benzendo-se frequentemente enquanto falava. Isso aguçou minha curiosidade e eu lhe fiz várias perguntas. Ele respondeu a contragosto, sempre de olho no relógio. Está bem, Johan, eu disse afinal. Quero ir por essa trilha. Não lhe peço que venha comigo, a menos que você queira. Mas me diga, por que não quer vir? Isso é tudo que eu quero saber. Em resposta, ele saltou da boleia para o solo e, juntando as mãos, como que em suplica, implorou que eu mudasse de ideia. Havia em seu discurso uma quantidade suficiente de inglês misturado ao alemão, que me permitiu entender o terror de sua convicção. Ele parecia querer me dizer algo de importante, algo que parecia apavorá-lo, mas a todo momento se interrompia, exclamando somente. Walpurgisnacht! Tentei argumentar com ele, mas é difícil argumentar com alguém quando não se fala sua língua. A vantagem era certamente de Johan, que se expressava em um inglês rústico e estropiado, embora se perdessem sua exaltação e passasse para seu idioma natal, olhando para o relógio toda vez que o fazia. Então, os cavalos ficaram indóceis, farejando o ar mais uma vez. O cocheiro ficou pálido e olhou ao redor, apavorado, tomando as rédeas na mão e puxando-os para frente por cerca de dois metros. Acompanhei-o e perguntei por que fizera isso. Em resposta, Benzeu-se, apontou o lugar que havíamos deixado e direcionou a carruagem para a outra estrada, indicando a encruzilhada e dizendo primeiro em alemão e depois em inglês. É enterrado aí, ele, aquele que se matou. Lembrei do velho costume de enterrar suicidas nas encruzilhadas. Ah, sim, um suicida. Interessante. Obtemperei, mas confesso que não entendi o motivo de os cavalos terem se apavorado. Enquanto conversávamos, ouvimos um som que tanto podia ser o ganido quanto o latido de um cão. O som viera de longe, mas os cavalos ficaram ainda mais nervosos, de modo que Johan custou a acalmá-los. O cocheiro estava pálido e me disse, Parece um lobo, mas não devia haver lobos por aqui. Não? Eu disse incerto. Os lobos não chegam tão perto das cidades? Longe, longe, ele respondeu. Na primavera e no verão. Só quando neve os lobos chegam até aqui. Enquanto continuava a tentar acalmar os cavalos, nuvens negras repentinamente se espalharam pelo céu. O sol ficou encoberto e o sopro de um vento gelado passou pelo meio de nós. foi apenas algo momentâneo. Entretanto, mais uma ameaça do que uma mudança de tempo, pois novamente o sol voltou a brilhar. Com a mão sob a testa, Johan olhou para o horizonte. Uma tempestade de neve não demora a chegar. Olhou novamente o relógio e segurando as rédeas com firmeza, pois os cavalos pisoteavam o chão e balançavam as cabeças, subiu na boleia da carruagem para continuar a excursão. Eu, porém, estava decidido e não segui seu exemplo. Para onde essa trilha leva? Perguntei, apontando o lugar que me atraía. Novamente, o cocheiro se benzeou e, antes de responder, resmungou uma prece. É maldita, disse afinal. O que é maldita? Perguntei, atônito. A vila, então há uma vila? Não, não. Ninguém morra lá há trezentos anos. Mas você disse que há uma vila. Insisti, curioso. Havia. O que aconteceu com ela? Ele, então, se estendeu em uma longa explicação em alemão e em inglês, de um jeito misturado e confuso, de modo que não entendi com precisão. Pelo que pude compreender, muito tempo atrás, centena de anos, homens morreram ali e foram enterrados. Mas ouviram-se ruídos vindos das sepulturas. os túmulos foram abertos e os defuntos encontrados com os corpos conservados e as bocas lambuzadas de sangue. Então, para se salvarem ou salvarem suas almas, e aqui, Johann se benzeu novamente, os sobreviventes fugiram para outros lugares, onde os vivos viviam e os mortos estavam mortos. e não... não alguma coisa. O cocheiro estava evidentemente com medo de pronunciar essas últimas palavras. Parecia que sua imaginação havia tomado conta dele, conduzindo-o a um paroxismo de medo. Tinha o rosto pálido, o corpo tremia e ele transpirava, olhando ao redor temeroso de que alguma entidade maligna se manifestasse ali mesmo em campo aberto, em plena luz do sol. Afinal, numa agonia desesperada, insistindo para que eu subisse na carruagem, ele tornou a dizer Walpurgis Nacht. Meu sangue inglês ferveu nesse momento. Sem arredar o pé de onde estava, afirmei, Você está com medo, Johan. Você está com medo. Vá para casa, então, que eu volto sozinho. A caminhada vai me fazer bem. A porta da carruagem estava aberta e eu peguei meu bastão de caminhada, que sempre levo comigo em minhas viagens, e antes de fechá-la, apontando na direção de Munique e insistindo. Os ingleses não dão bola para Walpurgis Nacht. Vá para casa, Johan. Os cavalos estavam agora mais indóceis do que nunca. E o cocheiro tentava contê-los, implorando ao mesmo tempo que eu não fizesse uma bobagem dessas. Senti pena dele. Tamanha era sua aflição. Mas não consegui conter o riso. Johan mal conseguia falar em inglês agora. Em sua exasperação, tinha esquecido de que a única forma de se fazer entender era falar na minha língua. E tartamudeava em seu idioma nativo. Aquilo já estava me cansando. Para casa! Disse-lhe. E voltei-me para a trilha que entrava no vale. Com um gesto ressignado, Johan voltou os cavalos em direção a Monique. Apoiei-me em meu bastão e o acompanhei com os olhos enquanto se afastava. Seguiu pela estrada por um momento, até se deparar com um homem alto e magro que descia de uma colina. Eu podia vê-los bem ao longe. À medida que a carruagem se aproximou do recém-chegado, os cavalos começaram a empinar, a escoicear o chão e depois a relinchar assustados. O cocheiro já não conseguiu contê-los e eles dispararam pela estrada como loucos. Vi-os desaparecer ao longe e então procurei o estranho. Mas ele também tinha evaporado. Com o coração tranquilo avancei para a trilha do vale que o alemão se recusara a seguir. Não havia pelo que pude ver a menor razão para essa recusa e ouso dizer que perambulei por ali durante duas horas sem noção de tempo ou distância, sem ver nenhuma casa nem ninguém. O local era o próprio isolamento, embora eu só tenha tentado a isso ao virar uma curva da estrada e chegar à beira de um bosque. Só então percebi que também estava inconscientemente impressionado pela desolação do território que atravessava. Sentei-me para descansar dando uma boa olhada nas redondezas. Notei que agora fazia muito mais frio do que no começo da caminhada. De vez em quando escutava um som semelhante a um suspiro atrás de mim, bem como no alto uma espécie de rugido abafado. olhando para cima percebi que densas nuvens se formavam de norte para sul a grande altitude. Uma tempestade provavelmente se aproximava. Com frio e acreditando que isso se devia ao fato de ter interrompido o esforço da marcha, retomei meu caminho. Os lugares por onde andava agora me pareciam muito pitorescos. não havia nada em especial a chamar a minha atenção, mas o conjunto da paisagem era verdadeiramente encantador. Perdi a noção das horas. Comecei a me preocupar em encontrar meu caminho de volta somente quando a luz avermelhada do crepúsculo dominou o céu. O ar estava ainda mais frio e as nuvens mais fechadas. Faziam-se acompanhar de um longínquo rumor por meio do qual parecia ecoar intermitentemente aquele misterioso ganido que o cocheiro dissera parecer o de um lobo. Vacilei por alguns instantes. Eu disse que queria ver a vila e caminhei até me encontrar nesta vasta extensão de campo aberto cercada por colinas cujas encostas eram cobertas por árvores que se espalhavam à beira da planície, mas se adensavam nos topos preenchendo os vazios entre os morros. Segui com o olhar o prolongamento da trilha e constatei que ela se enfiava num bosque em cujo interior desaparecia. Nesse momento o vento rufou com força e a neve começou a cair. Lembrei de quanto havia caminhado para chegar até ali e corri rumo ao bosque à procura de abrigo sob suas árvores. O céu se tornava cada vez mais escuro e a neve caía cada vez mais intensa até que o solo diante e ao redor de mim se viu coberto por um branco tapete cuja extremidade mais distante se perdia em névoa difusa. O caminho parecia mais rústico e seus limites já não eram tão demarcados quanto antes de modo que só percebi ter-me desviado da trilha quando já não pisava em terra batida e meus pés afundavam no musgo e no mato. O vento então soprou com força ainda maior empurrando-me para a frente o ar congelou e apesar do esforço físico comecei a tremer de frio a neve caía tão insistentemente rodopiando ao redor de mim que eu mal conseguia manter os olhos abertos a toda hora o céu era crispado por intensos relâmpagos em cujo clarão eu distinguia a grande massa de árvores à minha frente principalmente teixos e ciprestes já cobertos por uma densa camada de neve ao me encontrar ao abrigo das árvores em relativo silêncio pude escutar o uivo dos ventos que zuniam acima de mim logo a escuridão da borrasca se misturou às trevas da noite aos poucos contudo a tempestade pareceu afastar-se embora voltasse intermitentemente de chofre em violentas explosões nesses momentos o estranho uivo do lobo parecia ecoar em meio aos muitos rumores ao meu redor de vez em quando em meio a densa massa de nuvens negras um raio disperso de luar iluminava o caminho mostrando que me encontrava à margem do emaranhado de teixos e ciprestes quando a neve cessou deixei meu abrigo nas árvores e avancei para a clareira examinando-a cautelosamente notei que em meio às fundações que apareciam no solo poderia haver uma casa em pé ainda que em ruínas na qual eu pudesse passar a noite se necessário enquanto contornava o bosque deparei-me com um grande muro ao longo do qual tateei até encontrar uma entrada aqui os ciprestes formavam uma lameda que conduziam para um conjunto de edificações de algum tipo mal as vi no entanto e as nuvens novamente dominaram os céus escondendo a lua de modo que seguia o caminho às cegas o vento estava ainda mais frio e eu tremia enquanto caminhava mas na expectativa de um abrigo continuei em frente mesmo sem enxergar de repente uma grande quietude dominou o ar a tempestade desapareceu e quem sabe em consonância com o silêncio da natureza meu coração pareceu parar de bater em seguida o luar perfurou as nuvens revelando que eu me encontrava em um cemitério e que a coisa quadrada que se erguia diante de mim era um grande mausoléu de mármore branco como a neve que cobriu o chão ao luar porém sucedeu um feroz suspiro da tempestade que retomou seu curso com um longo e agudo alarido como o uivo de muitos cães ou lobos tenso assustado sentia o frio aumentar como se agora um fantasma de gelo me agarrasse pelo peito então enquanto um raio de luz do luar ainda banhava o túmulo de mármore a tormenta deu mais um sinal de que se encorpava e enfurecia impelido por um estranho fascínio aproximei-me do sepulcro querendo ver o que ele era e porque se erguia ali em meio a tanta desolação contornei-o e li sobre sua porta dórica o epitáfio em alemão condessa dollingen de gratis na estíria procurou e encontrou a morte em 1801 no topo da tumba aparentemente cravado no mármore pois a estrutura era composta de grandes blocos de pedra havia um aguilhão ou estaca de ferro ao chegar a parte posterior do mausoléu vi gravada em grandes letras cirílicas a inscrição os mortos viajam rápido havia algo de tão estranho e sinistro em tudo isso que senti um calafrio e quase desmaiei comecei a acreditar que devia ter seguido o conselho do cocheiro então um pensamento aflorou em minha mente emergindo de modo misterioso e provocando-me um terrível choque era a noite de Valpugues na noite de Valpugues segundo a crença de muitos o diabo está solta os mortos deixam suas tumbas e todos os espíritos malignos da terra do ar e da água se reúnem em um festim demoníaco e eis onde eu me encontrava no lugar que o cocheiro quiser evitar a qualquer preço no cemitério da vila abandonada de séculos atrás o local onde jaziam os mortos vivos ali estava eu só envolto em uma mortalha de neve com outra selvagem tempestade se preparando para desabar sobre mim recorri a toda minha capacidade de compreensão a toda religião que me ensinaram a toda minha coragem para não cair em um paroxismo de terror depois me vi envolvido por um tornado o chão tremeu como ao trote de milhares de cavalos e dessa vez em vez da neve choveu granizo com tamanha violência que as folhas e os galhos das árvores foram devastados de modo que os ciprestes já não me abrigavam corri de uma árvore para outra mas logo nenhuma me servia forçando-me a buscar refúgio no único lugar que restara os sombrios umbrais do mausoléu de mármore ali comprimindo-me contra a sólida porta de bronze consegui-me proteger das pedras de gelo que agora só me atingiam depois de ricochetear no chão como eu me debruçasse na porta gradativamente ela se abriu franqueando a entrada para seu interior mesmo o abrigo de um túmulo era bem-vindo diante de uma tormenta como aquela e eu estava prestes a entrar quando o clarão de um relâmpago iluminou toda a extensão do céu nesse instante olhando para dentro do túmulo avistei uma bela mulher de rosto arredondado e lábios vermelhos que parecia dormir sobre um esquife um novo trovão sacudiu a terra e eu fui sugado para a tempestade lá fora como se a mão de um gigante tivesse me agarrado tudo aconteceu tão repentinamente que antes que eu pudesse me dar conta já estava no exterior sendo bombardeado pelo granizo ao mesmo tempo senti a estranha sensação de que não estava sozinho olhei para o mazoléu e nesse mesmo momento um outro relâmpago pareceu atingir a estaca de ferro de seu topo abrindo caminho em direção ao solo e fazendo o mármore desmoronar em meio a labaridas de fogo por entre as chamas a morta se ergueu num espasmo de agonia e lançou um amargo grito de dor abafado pelo estrondo de um novo trovão foi a última coisa que ouvi esse som aterrorizado pois novamente o gigante invisível me arrastou para longe metralhado pelo granizo ao ar livre onde reverberavam os uivos dos lobos a última imagem de que me lembro foi a de uma imensa massa branca como se uma multidão de fantasmas tivesse deixado o túmulo e avançasse em minha direção através da névoa opaca da tempestade gradativamente recobrei a consciência e senti um terrível cansaço demorei um pouco para me lembrar do que tinha acontecido meus pés estavam inchados e doiam muito de modo que mal conseguia movê-los minha nuca e a espinha cervical pareciam congelados meus ouvidos como os pés não funcionavam mas eu podia sentir em meu peito algum calor que me reconfortava aquilo era um pesadelo um pesadelo físico se é que se pode dizer assim tamanho era meu mal estar esse período de letargia pareceu se estender por muito tempo pode ser que eu tenha dormido ou desmaiado então experimentei uma espécie de enjoo como quando se está em um navio e um imenso desejo de me ver livre de algo que não sabia o que era um profundo silêncio me absorveu como se o mundo ao meu redor desmaiasse ou tivesse morrido embora no instante seguinte eu pudesse escutar a respiração arfante de um animal que se aproximava senti junto a garganta um hálito quente então tomei consciência da aterrorizante situação em que me via um imenso animal debruçava sobre mim e me lambi o pescoço tive medo de respirar e uma prudência instintiva me fez permanecer imóvel mas o monstro pareceu perceber que alguma coisa se modificara em mim e balançou a cabeça através de minhas pálpebras vi os olhos flamejantes de um lobo enorme acima de mim seus agudos caninos brancos destacavam-se da boca rubra que exalava um bafo morno e azedo por um novo lapso de tempo perdi a consciência depois me dei conta de um rumor grave seguido de gritos que se repetiam em surdina aparentemente muito longe escutei alguém dizer olá olá várias vozes falando ao mesmo tempo com cuidado levantei a cabeça e olhei na direção de onde o som vinha mas os túmulos obstruíam minha visão o lobo continuava a uivar de modo estranho e um clarão pareceu avançar entre os ciprestes como se acompanhasse o uivo vozes se aproximavam e o lobo uivava incessantemente cada vez mais alto eu não tinha coragem de me mexer ou fazer qualquer som o clarão chegava mais perto vencendo as trevas e clareando a mortalha de neve ao meu redor de repente do meio das árvores enrompeu uma tropa de cavaleiros carregando tochas o lobo saltou de meu peito procurando refúgio no cemitério vi que um dos cavaleiros soldados a julgar pelas capas e pelos capes levantou sua carabina e apontou outro soldado porém afastou sua arma com um empurrão escutei uma bala passar zunindo sobre minha cabeça ele devia ter tomado meu vulto pelo do lobo mas alguém avistou a fera fugindo por outro lado um novo disparo se seguiu então um galope ecoou e a tropa avançou alguns soldados em minha direção outros atrás do lobo que desaparecera por entre os ciprestes quando se aproximaram de mim tentei me mexer mas não tinha forças embora pudesse ver e escutar o que se passava ao meu redor dois ou três soldados saltaram de seus cavalos e ajoelharam ao meu lado um deles levantou minha cabeça e pôs a mão sobre meu peito boas novas camarada ele disse está vivo então derramaram um pouco de conhaque na minha garganta o que me libertou do torpor tornando-me capaz de abrir os olhos luzes e sombras se mexiam entre as árvores e ouvi homens falando uns aos outros aqueles que procuravam o lobo voltaram afinal se reunindo a nós excitados como se estivessem possessos os que estavam comigo ansiosos lhes perguntaram e então encontraram-no não nada mas é melhor ir embora daqui esse não é um lugar para se permanecer principalmente nesta noite o que era aquilo era a pergunta que todos se faziam várias respostas vagas e evasivas foram dadas como se todos quisessem falar mas ao mesmo tempo sentissem medo de dizer o que pensavam uma coisa uma coisa de fato Tarta mudeava um que ainda não se recuperara do susto um lobo mas não propriamente um lobo falou outro visivelmente perturbado não adianta ir atrás dele sem balas de prata disse um terceiro aparentemente mais calmo ainda bem que viemos aqui exclamou ainda um quarto com certeza ganharemos uma condecoração há sangue no mármore disse outro após alguns momentos em silêncio não pode ter sido um raio responsável por isso e quanto a ele está mesmo fora de perigo parece que sim o lobo se deitou sobre ele e o manteve aquecido o oficial se debruçou sobre mim e declarou ele está bem e não tem ferimentos sabem do que mais nós não teríamos encontrado se não ouvíssemos os uivos do lobo e pra onde foi o lobo perguntou o homem que segurava minha cabeça em cujas mangas havia as insígnias de sargento ele parecia ser o menos assustado de todos pois suas mãos não tremiam o bicho se escondeu por aí respondeu o outro pálido olhando amedrontado para todos os lados há muitos túmulos nos quais ele pode se esconder vamos embora camaradas vamos rápido vamos sair deste lugar amaldiçoado o oficial me ajudou a ficar sentado e a uma ordem sua vários homens me levantaram e me colocaram em um cavalo ele se sentou na garupa e me segurou em seus braços comandando a retirada de costas para o cemitério seguimos em formação militar eu ainda não conseguia falar e devo ter caído no sono pois na minha próxima lembrança já me encontrava de pé com um soldado de cada lado o dia estava clareando e o sol lançava raios vermelhos sobre a neve formando uma espécie de trilha de sangue o oficial ordenava seus homens que não dissessem uma palavra sobre o que tinham visto exceto que haviam encontrado o estrangeiro guardado por um cão enorme cão interrompeu um soldado não era um cão acho que sei reconhecer um lobo quando vejo eu disse um cão prosseguiu o oficial em tom de quem não admitia a contestação cão repetiu outra contra gosto era evidente que sua coragem crescia como a luz do sol apontando para mim acrescentou olhem o pescoço dele isso é trabalho de um cão instintivamente levei a mão ao pescoço e mal toquei dei um grito de dor os homens se agruparam ao meu redor alguns descendo de suas montarias para me olhar mais de perto mais uma vez escutei a voz do jovem oficial que dizia um cão e ponto final se alguém disser outra coisa vamos rir na cara dele então montamos novamente e seguimos até os arredores de munique onde havia uma carruagem em que me colocaram levaram-me para o hotel quatro estações o jovem oficial me acompanhou na carruagem e um soldado nos escoltou tendo todos os outros voltado para o quartel quando chegamos Herr Delbruck desceu tão rapidamente as escadas para vir ao meu encontro que ficou evidente estar a janela à nossa espera segurando-me pelas duas mãos ele me conduziu para dentro do hotel o oficial me saudou e voltou-se para ir embora mas eu insisti que viesse aos meus aposentos onde abri uma garrafa de vinho e fiz um brinde a ele e a seus homens por terem me salvado o militar retribuiu mas lembrou que fora Herr Delbruck quem dera os primeiros passos em meu socorro ao procurar os soldados o gerente do hotel sorriu de modo ambíguo Herr Delbruck perguntei como e porque o senhor mandou os soldados me procurarem ele deu de ombros como se não tivesse feito nada de importante e me respondeu eu servi nesse regimento e conheci o comandante que me permitiu recrutar uns voluntários mas como o senhor sabia que eu estava perdido o cocheiro voltou pra cá com o que restava de sua carruagem pois os cavalos fugiram mas isso não faria colocar os soldados em meu encalço não ele respondeu mas antes mesmo de o cocheiro voltar recebi esse telegrama do nobre que o convidou tirou do bolso um telegrama e o estendeu pra mim que li bistrits tome todo cuidado com meu convidado sua segurança é preciosa para mim se lhe acontecer algo ou ele desaparecer não poupe esforços pra encontrá-lo ele é inglês e portanto aventureiro há muitos perigos por aí tempestades lobos não existe se suspeitar que ele corre riscos recompensarei generosamente seu zelo Drácula quando acabei de ler o quarto pareceu girar ao meu redor não fosse pelo gerente eu teria caído no chão havia algo de muito estranho naquilo tudo algo tão misterioso e tão difícil de imaginar que percebi ter sido joguete de forças contraditórias das quais esse simples vislumbre pareceu suficiente pra me paralisar e estive certamente sob alguma forma de misteriosa proteção de um país distante viera no tempo exato a mensagem que me livrou do perigo seja da neve inclemente seja das mandíbulas do monstruoso lobo toca livros baixe o aplicativo e termine essa história conosco e termine o